Meu nome é Evely Crisóstomo, eu sou gerente de recrutamento da ILUC Higher Education e cuido dos programas do Fanshawe College em Toronto. A parceria entre ILUC e Fanshawe College começou em 2022 e a gente trouxe para Toronto alguns programas selecionados do Fanshawe, programas que têm alta demanda na região. O campus do Fanshawe College Toronto é administrado pela ILUC e ele fica em uma localização estratégica de downtown, que é no setor hospitalar e também próximo a vários hotéis ali. Por isso que a gente trouxe para aquele campus os programas de saúde, turismo e hospitalidade. Os nossos alunos têm um suporte direto e personalizado do time da ILUC. Por exemplo, ele tem acesso a serviços de imigração, serviços de acomodação, saúde física e mental e também ao departamento de carreira e co-op, que agora está sob a direção do Canada Employment Forum. É uma plataforma na qual os alunos vão se conectar com os empregadores parceiros da ILUC e também vai ter a possibilidade de submeter documentos para revisão, praticar entrevistas, aprender estratégias de networking, além de muitos outros serviços. Se você quer estudar, construir sua carreira no Canadá e se beneficiar dos programas de imigração, fale com a On Education. Eles vão te prestar toda a consultoria educacional e são os nossos representantes oficiais aqui no Brasil.